A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. A nossa igreja fica ali na Rua Coronel Falso de Souza, 353, no centro. Atrás do Seja, na frente da Motovonda, você é o nosso convidado para as nossas programações. Domingo, 9h30 da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Nominical e à noite o nosso culto às 19h. E nós estamos, então, retornando às nossas atividades normais. Você indo lá nos cultos vai ter acesso a todas as nossas programações. Temos encontro nos lares durante a semana, de estudo bíblico, encontro das mulheres também, às quintas-feiras, 12h30, ali na igreja. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, você é muito bem-vindo. Nós vamos agora ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também, com atendimento odontológico com o doutor Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, centro. Em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Pois bem, queridos, nós estamos aí no mês já de março, né? Estamos finalizando uma série de mensagens, mensagens expositivas que nós falamos, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, que tem uma mensagem diretamente ligada ao Evangelho, uma afirmação da pessoa de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, mediante o enfrentamento daqueles irmãos, naquele momento, contra as heresias, contra o pragmatismo, né? Então, é bem peculiar ao nosso tempo. E eu convido você, então, à leitura. Mas antes, nós vamos fazer uma oração, pedindo que Deus esteja nos abençoando. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos, adeus, o privilégio que temos de sermos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, de termos acesso à tua palavra, de nos reunirmos com o teu povo, adeus, no lugar que o Senhor mesmo separou para a adoração ao teu santo nome. Te louvo, adeus, por este programa, por onde ele pode alcançar. Pedimos pela nossa cidade, adeus, pelo nosso estado, que o Senhor esteja abençoando, derramando a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, adeus. Em nome de Jesus, dê sabedoria aos nossos governantes, em todas as esferas, adeus, federal, estadual, municipal, que o Senhor também, adeus, nos dê prosperidade onde vivemos. Em nome de Jesus, nos ilumina agora na leitura da tua palavra e nos abençoe. Amém, Senhor Deus. Amém. Hoje nós vamos ler, então, capítulo 6 da Carta aos Gálatas. É o último capítulo já dessa carta. Eu vou ler dos versículos 1 ao 10 e eu quero convidar que você preste atenção nessa leitura e acompanhe a leitura. Gálatas 6, de 1 a 10, diz assim. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo seifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Então, queridos, finalizando essa carta, nós estamos aqui recordando, vamos ter que recordar um pouco sobre o que fala a carta. O apóstolo Paulo e Silas fizeram essa primeira viagem, aliás, Barnabé, fizeram a primeira viagem, evangelizando aquela parte da Galáxia, plantaram várias igrejas ali, e depois que o evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo, da libertação da lei, de não viver sobre o julgo da lei, foi empregado, entrou ali alguns judaizantes, trazendo as ideias de novo do judaísmo, sobre santificação, sobre vida no Senhor, e eles traziam muitas ideias ainda do judaísmo, com práticas, como a circuncisão, como as práticas de rituais, de purificação, e isso começou a causar um certo mal-estar na igreja. porque aqueles que aderiram a essa ideia voltaram, então, aos moldes da lei. Então, a pessoa de Cristo não significou nada. A pessoa de Cristo não levou sobre si os nossos pecados. Ele não nos deu liberdade. E o apóstolo Paulo ainda exorta esses irmãos, dizendo, vocês estão voltando aos rudimentos elementares deste mundo. Deixaram de viver sob a graça. Caíram da graça. A vida agora está pautada na lei. E o que está causando isso ali nos Gálatas? Esse texto vai mostrar o que está causando. A gente já leu um texto anterior e o apóstolo Paulo disse, vejam que vocês não se destruam mutuamente, porque vocês estão se mordendo. Então, o que acontece quando nós abrimos mão da graça de Deus e nos relacionamos pelo amor ao próximo, com o amor ao próximo, levando em consideração as fraquezas do próximo? nós começamos a ser juízes uns dos outros. Começamos a julgar. E nós, quando nós nos colocamos no papel de juiz, nós perdemos a sensibilidade e perdemos a razão também. Porque nós achamos que estamos com a razão. E toda vez que a gente pensa que a gente está com a razão julgando o próximo, nós não nos compadecemos do próximo. Nós julgamos com rigor. Isso é normal no ser humano. Os meus erros, eu acho que não são tão graves como os erros daquele que cometeu contra mim. Ou seja, qualquer um outro que não seja eu, os erros deles são muito mais graves do que os erros que eu cometo. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção desses irmãos. E nós temos que levar em consideração o texto anterior, que é Galatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne e a obra do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então, quais são as obras da carne? Aqui nós temos uma descrição dessas obras da carne. No capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, vocês vinham andando bem, quem foi que impediu vocês de continuar. Então, ele diz assim, as obras da carne são conhecidas. São imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. E ele ainda observa, declara a vocês, como antes de já os prevenir, que os que tais coisas praticam não herdarão ainda de Deus. Em contraponto às obras da carne, o apóstolo Paulo apresenta o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não a lei. Veja bem, o apóstolo Paulo levou um tempo nesta carta dizendo que a lei não dá vida a ninguém. A lei que foi apresentada aos judeus, ela somente apontava onde estávamos enfermos, onde era o nosso erro. E ela não tinha a capacidade de produzir vida, de dar a redenção, mas de nos mostrar onde nós estamos errando. E quando nós conhecemos Cristo, ele diz para a liberdade foi que Cristo veio, no versículo 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Então, nós temos aqui nesse primeiro momento do capítulo 6 uma prática do que ele explicou no capítulo 5. Ou seja, vamos colocar em prática então o entendimento do que são as obras da carne e a obra do Espírito Santo. Vocês que são espirituais, ou seja, o apóstolo Paulo está colocando ali um parâmetro para aquele que lê a carta e falar assim as minhas obras são obras da carne ou eu já tenho o fruto do Espírito Santo que é bondade, longanimidade, domínio próprio. Porque as minhas obras da carne vão apontar os pecados, vão julgar a pessoa. E eu coloquei o título dessa meditação, dessa mensagem assim, né? ajudando a ser ajudado, ajudando e sendo ajudado. A primeira ajuda que ajuda muito é você não julgar. Qual é o aspecto que nós devemos não julgar? Não julgar a pessoa. Nós devemos julgar as obras? Sim, devemos julgar as obras, mas o apóstolo Paulo começa dizendo assim, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, aquele que se julga espiritual, lembre-se que eu falei que os judaizantes eles colocaram práticas ali de purificação, inclusive a própria circuncisão para mostrar para os outros que eles eram mais espirituais. Então, se realmente eles são mais espirituais que eles estão se julgando do que aqueles que não aderiram a essas práticas, eles têm que ser menos rigorosos com o erro dos outros e ajudá-los a entender que esses erros são prejudiciais e eles mesmos estão sujeitos a essa queda. Veja a argumentação do apóstolo Paulo como ela é cheia de sabedoria do alto, uma astúcia santa para chamar a atenção e exortar aqueles que estão causando divisão dentro da igreja, se achando mais espirituais, procurando práticas de espiritualidade que digam que ele é mais espiritual que os outros, causando divisão dentro da igreja. Então, o fruto do espírito daquele que diz que vive no espírito não pode ser divisão. Pelo contrário, tem que ser a coesão, o espírito de brandura, o espírito de amor ao próximo, de bondade, de benignidade, que a intenção seja a aproximação, não o afastamento. Então, o apóstolo Paulo tem uma sabedoria muito grande dada por Deus, na sua formação como um todo, mas nesse momento aqui Deus lhe dá uma sensibilidade muito maior para tratar principalmente com aqueles que se acham melhores que os outros. Uma palavra muito sábia. Então, e ele continua, e eu coloquei aqui, ajuda muito quem não julga. Então, aquele que está em algum erro, ele começa dizendo, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou em algum erro, quais os erros? Aqueles listados pela obra da carne. A gente tem um parâmetro para dizer, mas qual é o erro que eles fizeram? Olha, tem uma lista muito grande de erro aqui, qualquer um deles, tá? Seja uma impureza, uma imoralidade sexual, uma idolatria, uma fitiçaria, uma inimizade, ricos, sinumos, essa lista toda, se alguém for surpreendido num erro desse, não é para ser execrado, mas sim para ser exortado em amor, com brandura, porque ninguém é melhor que ninguém. O tema da carta é esse, ninguém é melhor que ninguém. Então, mas é obrigação, sim, do povo de Deus corrigir aqueles que estão em erro, porque nenhum desses erros listados aqui, ou dessas práticas listadas aqui, é benéfica. E essa exortação em amor é visando livrar essa alma exatamente do tormento, dos seus erros, mas tem que ser em espírito de brandura, tem que ser com espírito de resgate, ou resgatar essa alma. Muito ajuda quem não julga, mas muito ajuda também aquele que sabe quem é o juiz que julga. Ajuda bastante você revelar que há sim um juiz. O texto vai dizer isso. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba. O texto é contundente, não é? De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deus é tão bom, né? Essa frase é uma frase famosa já, principalmente nos meios das mídias sociais. Deus é tão bom que ele nos permite que nós semeemos aquilo que nós quisermos, mas ele é tão justo que ele só deixa a gente colher aquilo que a gente semeou. Prestou atenção nisso? Deus é tão bom que ele permite que a gente semeie o que a gente quiser, mas ele é muito justo, ele é justo, e ele só permite que a gente colha aquilo que a gente semeou. Então, essa exortação para aquela igreja ali, para aqueles irmãos naquela área da galáxia ali, ali na Ásia menor, é uma exortação porque a igreja estava sofrendo, estava dividida, com muita gente que achando que era muito espiritual e estava dominando sobre medo sobre medo àqueles que estavam vivendo em Cristo com a sua liberdade, não libertinagem. O apóstolo Paulo disse aqui na mesma carta aos gálatas, não useis da liberdade para dar ocasião à libertinagem. Então, a liberdade em Cristo não significa que você tem a liberdade para praticar o pecado. pelo contrário, você aí recebe uma responsabilidade de saber que o nome de Cristo está sobre você e você é a testemunha de Cristo. E, finalmente, queridos, aqui o texto que nós trouxemos até o versículo 10, muito ajuda também aquele que incentiva os outros a fazer o bem. muito ajuda. A gente não deve cansar de fazer o bem. E fazer o bem não é você cumprir a lei, porque a lei ela apontava ou aponta os nossos erros, como nós falamos. Ela não nos dá a chance ou não tem o poder de dar vida. E os versículos finais aqui ele diz não nos cansemos de fazer o bem porque no tempo certo nós colheremos se nós não desanimarmos, não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, dentro de uma comunidade, nós que vivemos a realidade de uma igreja, muitas vezes nós temos pessoas que são difíceis nos relacionamentos e a gente não consegue enxergar quem nós somos os difíceis, é mais fácil a gente apontar o dedo e falar nossa, aquela pessoa é difícil no relacionamento. Mas a igreja, o corpo de Cristo está aí para isso, ser suporte um para o outro, ajudando para ser ajudado, não que isso seja a nossa intenção, mas ela é a nossa prática. A nossa prática é essa, a nossa prática divina cristã é essa, nós estamos ali para servir, para ajudar o próximo, ajudar ele a abrir os olhos espirituais e ver principalmente que o testemunho que ele está carregando de Cristo é muito caro para ser difamado, muito caro o nome de Cristo para ser jogado na lama com atitudes que muitas vezes se demonstram infantis, o apóstolo Paulo usa uma figura que a gente tem que deixar de ser criança, meninos do entendimento, ficar correndo atrás de qualquer coisa, qualquer doutrina nova que apareça, a gente se encanta e já sai correndo atrás, porque os nossos ouvidos coçam, a gente quer coisas que nos deem emoção, que nos deem aí uma sensação de superioridade espiritual, de uma experiência diferenciada, nós precisamos ter maturidade, principalmente de sabermos que aquele que nos instrui, ele diz aqui, aquele que instrui na palavra, compartilhe as coisas boas com aquele que o instrui, aquele que o instrui primeiramente foi Deus se revelando a nós como nosso cuidador, como nosso Senhor e Salvador, agora nós temos o privilégio de fazer parte de uma comunidade que tem que sim amadurecer e só amadurece sofrendo, a gente só amadurece sofrendo e o sofrimento é característica de uma vida em comunidade, eu sempre lembro aqui das palavras do ex-presidente Jânio Quadros, ele falava assim, a intimidade traz dores e filhos, a intimidade traz dores e filhos, e a intimidade é característica de uma comunidade, de vivermos em comunidade, olha quão bom e agradável é vivermos unidos nos irmãos, assim como diz o Salmo 133, temos as nossas dores, inclusive até filhos, mas é o lugar onde Deus escolheu para abençoar o seu povo, a comunidade, onde ele derrama sua graça, onde há vida, onde a vida brota, assim como as águas que vêm da Negev, aquele deserto, e aquela água chega no tempo da chuva e ali floresce, assim é a benção de Deus sobre o seu povo, especialmente seu povo que se reúne e congrega, então convidamos você querido, se você ainda não faz parte de uma comunidade, a conhecer a nossa comunidade, para ser abençoado, mesmo com dores, mesmo com filhos, mas onde há vida, onde Deus se manifesta de uma forma graciosa, que Deus te abençoe e abençoe a sua família, conte com as nossas orações, para que Deus esteja abençoando a nossa cidade, nosso estado, nosso país, para que haja prosperidade, para que haja paz, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti, é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia em mim. confia-te em todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. é meu, é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. é meu, é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. é meu, é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. descansar em mim.